Valtar, o que é que aconteceu? Já estava no turístico... Aí tu estás a vir o mar! Não, foi um gajo que não tem andamento O João estava aqui a... A meter mudanças de propósito, olha! A culpa é disto! O cabo! O Joel sabotou o cabo do João! Aqui foi o João que solteu ele próprio! Vocês são fodidos! Alguém sabotou o cabo ao gás, pá! Foi! O cabo primeiro foi ele! Onde é que é lá? Para que eles estão a andar muito e tal e não sei o que Vou aqui dar um corte no cabo! Onde é que tens a serra de cortar ferro? Onde é que tens a serra de cortar ferro? Onde é que tens a serra de cortar ferro? Onde é que tens a serra de cortar ferro? Diz lá!